Gente, um dos maiores gatilhos não é o maior, mas o maior gatilho para a reatividade é a insegurança, óbvio, mas o outro também é a frustração, e a frustração ela está muito relacionada à falta de acesso, e aí quando que a gente retira esse acesso do cachorro? Quando a gente pega aqui a bendita guia e vem pra cá, tu não vai. Em muitos casos, Maria, isso se torna um mal necessário, ok? É um mal necessário isso. O que é um mal necessário, Átila? Porque às vezes as pessoas acham o seguinte, a Átila disse que não é pra eu tensionar a guia, é pra eu deixar certo. Isso, é pra você deixar desde que você entenda que aquele estímulo que o cachorro está se aproximando, ele não reage, entendeu? Ah, o meu cachorro não reage, mas o outro está reagindo. Amigo, vai, vai, segue o teu caminho, entendeu? Então, se você está em cima do muro, se tensiona ou não a guia, o cara trabalha de forma preventiva. O que você faz? Distanciamento, entendeu? Então, eu te aconselharia a tu adotar um padrão bem específico na rua, porque como que é o comportamento reativo na rua? Eu vou falar na rua, porque tu me citou rua, mas já já a gente vai entrar no daycare. Como que funciona? Se você não tiver um passo à frente, ela vai se exibir. E olha que interessante, quando ela se exibe, ela tem uma função. Qual que é a função? Distanciamento. A função é essa, é distanciamento. Por que o distanciamento, Átila? Dos machos, em específico, e no caso do Olavo? Alguma experiência ruim que ele teve, que talvez você não chegou a ter conhecimento. Mas o interessante é você sempre se manter distante, tá? Dos machos, que ele não conhece, que ele não tem empatia. Porém, você tem que criar um manejo que conecte o Olavo a você. Tchau, tchau.